Alimentação, setor amarelos, loja 4, venha nos fazer uma visita no restaurante Dona do Tempero. Prefeitura Municipal de Camalaú, governo é tempo de crescer, Prefeito Vira Mariana, Gracia Bira que também faz parte da cultura no estado da Paraíba, Prefeito Municipal de Camalaú, do Cariri Paraibana, apoiando também esse primeiro projeto da bodega nordestina. Veótica, tudo em óculos e armações. E atenção para a grande promoção na Veótica, todas as armações com 50% de desconto, Veótica, há 30 anos, sendo a ótica da família santacruzense e da região. Veótica, na rua Raimundo Francerim, no Aragão, 265, do centro de Santa Cruz do Capibaribe. Também conosco a Prefeitura Municipal do Congo, no estado da Paraíba, um governo para todos, Prefeita Flávia Quirino, que hoje está acontecendo a festa de Santa Ana, amanhã grandes atrações também no município do Congo. Agradecer à Prefeita Flávia, também ao deputado estadual do Congo, Dr. Romualdo, também incentivando a cultura aqui da nossa região. Blog merece destaque. Também conosco o blog do Jairo Gomes. Um abraço ao nosso amigo Jário, deve marcar a presença aqui. O cangaceiro em breve, né? Vereador Zezinho Buxim já está conosco aí, apoiando também a cultura. Grande vereador parlamentar do nosso município. Zezinho Buxim já fazendo parte ali, junto com o Jonas de Edito e toda a turma. Também, fábrica de calçados. Sua loja de calçados em Santa Cruz do Capibaribe. Fone Zap 819-9848-2010. Blog do Ney Lima. Fátima Araújo, secretária de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer da cidade do Congo, também no estado da Paraíba. Plano Anjos, assistencial Anjos. Um abraço ao São Bico Tiago, Mo, todos que fazem o plano assistencial Anjos. Assistec Farias, peças, acessórios e serviços em geral em máquinas de bordado industrial em todo o Nordeste. 819-9741-0610. Na organização Amauri Farias. Magno Supermercado na Avenida São José, no centro de Camalaú. Paulo conseguiu fechar esse pessoal que tem apoiado demais a cultura da nossa região. O Magno fica na Avenida São José, no centro de Camalaú, também no Cariri e Paraibano. Promoção Dia dos Pais. Alô, Magno, se estiver acompanhando a gente através do canal Budega Nordestina. R$ 50,00 em compras. Você concorrerá a uma TV 40 polegadas e 5 vale-compras no valor de R$ 400,00. Se for o balneário em Camalaú, acho que muita gente conhece o carnaval lá no município de Camalaú. Passa no Magno, se abastece antes de ir ao balneário público. Instituto Dom Pedro I, qualidade e compromisso com a educação na Travessa, senador Paulo Pessoa Guerra. 35, no bairro São Cristóvão, também aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Meganet, conectando você com o mundo. Cacau Show, Peteleco Construções, tudo para sua construção e reforma. Dividimos nos cartões, visite nossa loja no loteamento José Neves, próximo ao Boa Esperança, em São Domingos, no brejo da Madre de Deus. E também queremos agradecer aos colaboradores que já estão marcando presença aqui. Deco, Coreiro, Valdir, Zé. Temos aqui Zé de Bastião de Nino, né? O Valdir, que é filho de Zé de Bastião de Nino. Moacir e os demais. Daqui a pouquinho a gente fala mais no nome de todos os colaboradores e apoiadores desse grande evento. Daqui a pouquinho, os poetas, um dos melhores poetas. Dupla de poesias do Nordeste, Hipólito Moura e João Lourenço. E logo mais, trio Capibaribe na primeira, na primeira, na primeira edição do primeiro projeto da Budeca Nordestina. Cadê Paulo Viena? Daqui a pouquinho o Paulo vai dar uma palavrinha também aqui no nosso palco. Daqui a pouquinho os poetas estão subindo também ao palco para trazer muita poesia para você chamar com presença aqui na Arena Pizza Bar, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Você que está chegando conosco no canal, se inscreve no canal TV Budeca Nordestina. Deixa o teu like, eu quero saber de onde você está acompanhando a nossa programação, o nosso evento. Isso é importante, chegando em qualquer parte do mundo pela rede mundial de internet. Deixa o teu comentário aqui embaixo. Daqui a pouquinho a gente vai falar no nome das pessoas que estão nos acompanhando através do canal TV Budeca Nordestina, através do YouTube. Imagens do nosso amigo Gonzaga, Vânio Silva na técnica, os meninos lá de Jataúba que têm feito a diferença por onde vão cobrindo eventos e também jogos, transmissões esportivas. Um abraço para os nossos amigos lá de Jataúba. Zeca de Bastião de Nino, já marcando presença dos nossos apoiadores. Boa noite a todos mais uma vez. É a primeira noite, a primeira edição do projeto Budeca Nordestina. Tem como interizador o nosso amigo Paulo Viana, projeto esse que começou no bate-papo com os amigos. Jonas tomou conhecimento. Zezinho Buxim, um dos patrocinadores, também tomou conhecimento. As mulheres, Dona Lúcia, Clarice, pessoal também está na mesa aqui, na companhia dos demais. Mas começa agora essa nossa primeira edição. A gente vai trazer ao palco uma das melhores duplas de viola do Nordeste, Norte e Nordeste do nosso país. No que quer dizer Brasil, todo o país. Eles que vão trazer muita poesia, vão se apresentar para vocês. E claro, uma noite de muita cultura aqui na Arena Pizza Bar. Hipólito Moura e João Lourenço vêm para cá para o palco, esses dois grandes profissionais. Parabéns Paulo Viana pelo projeto exemplar, por convidar dois poetas, o povo para escutar, e por apostar num projeto de cultura popular. O Brasil não está no ar, mas Budega Nordestina nasceu para dar um exemplo que cantiga não termina. O Budega Nordestina vai ser show daqui pra frente, quem gostar de ouvir se liga e puxa a cadeira e se sente. Está só começando a aula de dois mestres do repente. Paulo que está presente com a representação, a Budega Nordestina tem a cara do sertão e o exemplo de cantiga feita por Hipólito Moura. Em busca da perfeição nossa dupla está montada, vai ser a maior cantiga nesse ponto organizada e ouvinte nosso não compra mercadoria estragada. Quem vai a serra atalhada e quem cantou em bom Jesus, por aqui tem o direito de também ter essa luz e que a cantiga sobrevive para o povo de Santa Cruz. Eu vou tomar uma cruz com espaço e alegria custou, mas chegou a hora e vi os sonhos da cantoria para fazer de Santa Cruz a capital da poesia. Tô vindo aqui mais um dia com viola e com repente, a capital da sulanca tá agindo diferente, capital da poesia e da cantoria da gente. Música Canção bonita e repente, Deus tá pedindo que eu faça, vocês vão ter uma aula diversa e um show de raça, o show vai custar barato e a aula eu vou dar de graça. Enquanto a noite não passa, vou cumprir o meu destino, cheguei em 84 por aqui quase menino, Precisei de seu amário e de Heleno Sivirino. Paulo parece um menino, além de ser gente fina, parabéns pelo projeto, a bodega nordestina que hoje está começando e sabe Deus quando termina. Aqui cumpri minha sina em um programa que tinha, Zé Luiz não era crente, passou a vida todinha, ganhando muito dinheiro, falando em Padre Zuzinho. Santa Cruz é sua e minha, essa cidade excelente, você reveia amizades que criou antigamente, eu vou abrindo caminhos pra passar daqui pra frente. Música Eu aqui antigamente já fui morador gentil, como o João Loureço foi destaque em todo o Brasil, eu vendi a minha casa da 22 de abril. Música Aqui não tem imbecil, quem vem ouvir nos consola, alguns vão comendo pizza, outros tomam coca-cola, e eu vou conseguir a feira cantando ao som da viola. Música Levo o som da viola como cantador gigante, desqueira que o povo diga João Lourenço agora cante, mas sem complicar a festa do aniversariante. Música Uma plateia importante não tem sorte, misquinha, eu prometo pra vocês cantar a festa todinha, eu vim porque me conheço que se não fosse eu não vim. Música Pra essa turma vizinha que veio prestigiar, pois onde o povo não quer me ouvir nem me olhar, eu prometo de sair e não fico pra perto mais. Música Eu gosto de trabalhar a parada, eu fico inquieto, vai ser bom fazer repente nesse canto tão seleto, que depois o povo diz valeu a pena o projeto. Parabéns pelo projeto do nosso Paulo Viana, é mais um divulgador da arte pernambucana, Música Deus quer ele tenha espaço pra fazer toda semana. Uma plateia bacana que veio que a gente faz, obrigado a Luciano e também a seu Bil Moraes, rever vocês de pertinho pra mim já tá bom demais. Música Ainda tem outro rapaz, é boi o vereador, de Heleno Sivirino foi amigo, sim senhor, e o nosso Deco Coreiro é um pai pra cantador. Música Valeu, obrigado. E aí Luciano, beleza? Luciano Serrote, obrigado pela presença, Bil Poeta. Seu Bil Moraes. Seu Bil que fez tanta cantria lá em Olho d'Água, no aniversário da Dona Carlinda, todo ano tinha uma cantiga grande. Música Pronto, estamos ao vivo na TV Bodega Nordestina, pelo Youtube, viu? A fuxicada ser maior. Música Amanhã do Pernambuco, logo cedo eu me retiro Pra o sertão da Paraíba, eu irei fazendo giro Aqui tá perto de casa, de todo jeito eu me viro Música Bem cedo os meus pés eu tiro, a viola e o transporte Pra cantar em Zé da Penha, no Rio Grande do Norte Que pra defender o nome, o cabra tem que ser forte Música Vou pegar o meu transporte, vou confiando em Jesus Música Vou cortar o sertão todo, vou do céu sentindo a luz Talvez sentindo saudade do povo de Santa Cruz Música Quando eu deixar Santa Cruz, chegar mais rápido eu espero Música Na descida eu toco o freio, na subida eu acelero Quem morre parado é poste, eu não sou poste, nem quero Música Como um cantador sincero, eu tô sempre viajando Música A saudade de vocês amanhã eu vou levando A quem tá me vendo em casa e quem tá aqui me escutando Amanhã tô viajando e já tem gente a me esperar Música Uns 600 quilômetros pro canto que eu vou cantar Deus gosta de quem trabalha e eu gosto de trabalhar É que eu não posso parar, vivo me movimentando São João do Rio do Peixe e amanhã tá me esperando Música Domingo é em Cajazeira, segundo eu estou voltando Música Bem cedo eu tô viajando e os anjos vão ao redor Pra fazer no RN a cantoria maior Que o pão que eu boto na mesa tem gosto do meu suor Música Acho bom ser repentista que o repente é valoroso Não possa ficar em casa sendo ruim e preguiçoso Eu podia ser famoso e cantar pra Paulo Diniz Dar adeus ao meu nordeste e morar no sul do país Talvez tivesse dinheiro mas fosse menos feliz É que eu estou feliz pra descer ou pra subir Cantando aqui no Nordeste eu sempre me dirigi E quem tá morando em São Paulo vai demorar me ouvir Se eu decidisse a sair pra viver de mundo afora Pra ser um comerciante ou um polito da hora Eu não seria feliz do tanto que sou agora Pra me levar lá pra fora não chame não adianta É no calor do Nordeste que João Lourenço canta Uma mulher nordestina para mim é quase santa Esse Nordeste me encanta e já faz tempos que é assim Eu gosto de Santa Cruz, pesqueira e belo jardim Quem me tira do Nordeste tira um pedaço de mim O Nordeste é sempre assim, tem calor mas tem orvalho Tem a Ivete Sangalo que cresceu com seu trabalho Além da voz mais bonita que tem que é o barramalho O Nordeste que dá trabalho pra quem de distante vem Tem sanfoneiros famosos, poetas cantando bem E nosso melhor presidente é nordestino também É que o nordestino tem prazer de ser corajoso Arianos Suassuna foi escritor valoroso E Chicanísio deu exemplo que o Nordeste é poderoso Aqui tem clima gostoso onde Deus do céu ampara O mel de abelha de picos, a serra da capivara O povo não tem dinheiro mas tem vergonha na cara Lourenço não se separa do Nordeste, companheiro Aqui que tem repenticha, conquista e bacamarteiro Padreciso fez o nome pregando no Juazeiro Eu percorro o mundo inteiro, vou da Irlanda ao Japão Quando eu desprezo o Nordeste e tô em outra região Acho que eu carrego ele na alma e no coração É a minha obrigação cantar falando em Sapé Dizendo que o nordestino esse é um povo de fé Se Zagalo é nordestino, nossa Marta também é Eu dou valor a Sumé e a Picos do Piauí Deus me livre de cantar no luxo do Murumbi Que São Paulo só tem isso se a gente leva daqui O Deco Correiro, tô sentindo falta de Moreira do Caldeirão Cadê ele? Vai buscar ele pra cá Pensei que ele vinha A noite tá se passando e já vem mais uma atração Pra falar em Beto Melo, meu amigo e cidadão E o narrador esportivo mais forte da região Beto Melo é nosso irmão, nossa amiga especial Quando cansa de ficar trabalhando no local Vai trabalhar com a gente ali na Rádio Jornal Eu vi que ele especial e por isso estou comentando Que o futebol só tem graça quando você tá narrando Mas eu não adivinhei tem alguém lhe entregando Estou parabenizando pelo trabalho que faz De esporte Santa Cruz e Náutico com bom cartaz Faz pena que o Pernambuco ninguém tá jogando mais O seu talento é demais, a gente botou na lista Ele fez a abertura da festa do repentista E quando ouvi ele eu falei Esse rapaz é artista Tem ele um ponto de vista pra corrigir o defeito Depois da partida pronta, depois do trabalho feito Partida que ele comenta deixa o povo satisfeito Nesse lugar tão perfeito Seu trabalho não é feio Visita as arquibancadas A vista o estádio cheio Que futebol só tem graça se você tiver no meio Hoje está sem aperreio Beto Melo está sadinho Sua arte no passado era um grande desafio Acabou-se aquele tempo de locutor puxa fio No seu talento eu confio E o povo também confia Fazer o que você faz tem que ter sabedoria E quem gosta de futebol também curte cantoria Le agradecer queria Beto Melo, camarada O seu jeito de falar de futebol me agrada Que eu gosto de futebol Mas não sei comentar nada Não sei se toma gelada Se é fã de Bram ou de Escol Resolveu mudar de ramo Caçou um lugar ao sol Foi deixar de vender lanche Pra entrar no futebol Ele aqui no futebol Não vive ao Deus dará Disse que está satisfeito Em Santa Cruz onde está Por que que a CBN não leva Beto pra lá Vi alguém dizer por cá Que ele aqui é o maior No lugar onde ele narra Tem sempre gente ao redor E Santa Cruz com seu trabalho Se tornou muito melhor Comentarista maior Comentarista maior Que tem nossa região Parabéns pra Santa Cruz Porque tem um cidadão Que garante a sua parte Na hora da narração Pra o craque da narração A alegria não se finda Eu acho que a sua arte Aqui é vista e é linda Entregar lanche é gostoso Mas narrar é mais ainda Beto na profissão linda Tem vici desse duelo Sua voz no futebol Merece qualquer castelo Antes foi o do Teixeira Mas agora é Beto Melo Que o seu trabalho é tão belo Alguém avisou a gente Ele narra o futebol Já eu narro é diferente É com a plateia perto E meu gol eu faço em repente Beto tá aqui presente Lhe agradecer queria Quando a partida termina Ele entra em sintonia Ele falando de bola E eu fazendo cantoria Você merece meu poeta Cantou umas modinhas aqui Pra ir misturando Já pra ir fazendo Amaciando pra o trio Capibaribe Não pense que eu vou sofrer Se você não me sofrer Se você não me quiser Do jeito que o mundo hoje Está assim de mulher Eu posso encontrar alguém Que queira o amor que eu der Cochila e deixe que eu passe Que a próxima da fila quer Não nego que me proponho Viver sob o seu feitiço Só separa quando a morte Em um de nós der sumiço Mas se você não quiser Comigo esse compromisso Diga não Mas não espere Que eu morra Por causa disso Não pense que eu vou sofrer Se você não me quiser Do jeito que o mundo hoje Está assim de mulher Eu posso encontrar alguém Que queira o amor que eu der Cochila e deixe que eu passe Que a próxima da fila quer Não vá fazer jogo duro Só pra se valorizar Pode o passe ficar caro E eu não conseguir pagar Aí procure Encontre quem jogue No seu lugar O time fique completo E você fique sem jogar Não pense que eu vou sofrer Se você não me quiser Do jeito que o mundo hoje Está assim de mulher Eu posso encontrar alguém Que queira o amor que eu der Cochila e deixe que eu passe Que a próxima da fila quer Seu pensamento enrolado Num papo reto eu desdobro Se for pra levar na birra Eu quebro Mas não me dobro Amor na mar eu não quero Carinho A força eu não cobro Você não quer Tem quem queira Me falte Pra ver seu sogro Não pense que eu vou sofrer Se você não me quiser Do jeito que o mundo hoje Está assim de mulher Eu posso encontrar alguém Que queira o amor que eu der Cochila e deixe que eu passe Não pense que a próxima da fila Que a próxima da fila quer Seu pensamento enrolado Num papo reto Eu desdobro Se for pra levar na birra Eu quebro Mas não me dobro Amor na mar eu não quero O carinho, a força eu não cobro Você não quer, tem quem queira Me falte pra ver se eu sobro Não pense que eu vou sofrer Se você não me quiser Do jeito que o mundo hoje está assim de mulher Eu posso encontrar alguém Que queira o amor que eu der O Chile deixe que eu passe Que a próxima da fila quer Um abraço ao Coronel do Pif Que está vendo a gente aí em Poço Fundo Estou devendo uma visita na Cabroeira Nordestina Um programa que ele faz todo domingo Quando eu tiver tempo eu vou passar aí, viu Coronel? Fica tranquilo que eu vou Cantar uma moda aqui Cantar aqui mulher completa Em todo canto tem uma Eita Deco Coreira Você para mim é uma joia rara Meu lírio do campo Flor da primavera Ao sair de casa Você fica triste Mesmo demorando Você me espera Seu jeito pacífico parece uma santa Se vendo a gradida Você vira fera Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa Traz o cheiro seu O meu coração Cabe eu e ela E o coração dela Cabe ela e eu Se acaso um outro lhe jogar piadas Estando por perto eu me desconcentro Você pede rindo que eu não entre em pango Lhe obedecendo eu paro e não entro Porque tua voz tem um tranquilizante Porque tua voz tem um tranquilizante Que me tranquiliza por fora e por dentro Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa Traz o cheiro seu O meu coração Cabe eu e ela E o coração dela Cabe ela e eu Confesso que me rendo aos seus carinhos Fica dormecido ouvindo a sua voz Você conversando me leva à loucura Quando a gente está debaixo dos lençóis Quando eu tiver tempo Eu vou pedir ao tempo Que não roube o tempo que Deus deu pra nós Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa Traz o cheiro seu O meu coração Cabe eu e ela E o coração dela Cabe ela e eu Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa Traz o cheiro seu O meu coração Cabe eu e ela No coração dela Cabe ela e eu Obrigado Santa Cruz A cantiga em Santa Cruz mudou de lugar Mas continua prestando O ambiente é diferente de quando eu cantava aqui Toda segunda e toda quinta Com Heleno Severino Com outros cantadores Me lembro de mais de dez bares Ter os nomes todos decorados Que eu cantava aqui Ou na segunda ou na quinta Quando Heleno Severino me trazia E Deco Oreiro Nesse tempo já estava em todas Deco, Geraldo de Dormiço Dormiço Barbeiro Seu Amaro Dias Zé Luiz me trazia aqui Toda semana Miguel Vaqueiro Muita gente Me trouxe aqui Devo muita coisa a vocês É muito bom cantar nesse ambiente E é Mas nos barzinhos que eu cantava Também era Obrigado Paulo Viana Por ter trazido a gente Num ambiente tão chique Mas isso não me tira o direito De me lembrar Dos bares que eu cantava aqui Mundo afora em Santa Cruz Quando terminava Eu não tinha que voltar E ali pra aquela beira da ponte ali Ficar perto de um vigilante Que estivesse fumando Pra me livrar das muriçocas Isso eu não esqueço não, viu Obrigado Santa Cruz Lhe devo muito Beleza De Mãe Bela lá de Tuparatama Me lembro sim Eita seu Bil Moraes Aí Louro Branco Que morava aqui, né Disse Uma cigana me disse Que eu ia em Vilvar Já faz mais de 20 anos Nada da morte chegar A mulher não quer morrer Vai ser o jeito eu matar Eu Oi Tava um dia de fogo E vim ouvir Helena Severino e Louro Branco Cantando num barzinho Lá em São Domingos Mas aí numa meia-noite Chegou a mulher Tinha tomado umas canas Chegou já meio queimada E pediu pra Louro Branco Cantar uma canção E ficou ali perto Entre Louro Branco E Helena Severino Cadê minha canção? Cante minha canção Até que a coitada Deu um cochilo E caiu por cima de Louro Branco E quebrou três cordas Da viola dele Aí Louro Branco Aí Helena Severino Terminou um verso dizendo Essa coitada caiu Na força do Guaraná Louro Branco disse Da maneira que ela está Nunca mais ela se acorda E ela fez mais outra coisa Que cantador não concorda Deu três reais na bandeja E quebrou dez reais de corda Foi Louro Branco cantando Em São Domingos Foi no bar de Bil Aleijado Não sei se ele está por aqui Deu três reais de corda Tchau, tchau Um amigo sertanejo tá pedindo um desafio Eu entro no oceano pra nadar porque confio E se você não nada muito vai se afogar no meu rio No meu talento eu confio e repentista não me apaga Se você falta coragem bote outro em sua vaga Sua boca fala muito e seu espinhaço é quem paga Lhe chamei na sua vaga pra você me acompanhar Mas se você fica ruim e começa a gaguejar Eu trago outro repentista pra cantar no seu lugar Eu não sou de respeitar qualquer repentista pra área Mas se você jogar ruim e perder gol na minha área Você vai voltar pra casa no carro da funerária Siga pra rodoviária você entra no castigo Repentista quando é bom tenho ele como amigo Mas cantador que não presta não passa um mês comigo Eu virei seu inimigo e tentar mudar é perdido Se me disser que eu sou fraco ou me chamar de bandido É aí que a minha mão visita seu pé do vinho Se você sair vencido perto de Deco Coreiro O pessoal do sertão critica do companheiro E o nosso Paulo Viana vai perder o seu dinheiro Na arte de violeiro tem muita gente eu garanto Pode até ter cafajeste tem cantador quase santo Eu tô caçando primeiro pra cantar ruim do seu tanto Por você eu não garanto isso aí não admito Beto Melo disse aqui que você canta bonito Disse que você é grande mas não era pra ter dito Você pensa até que é mito perto de Beto Coreiro Beto mandou um recado que eu dou pro meu companheiro Você tá puxando o saco pra ver se ganha o dinheiro Pensei que esse companheiro era cantador demais Prometendo que faz tudo mas nem metade ele faz Vá cantar ruim desse tanto na casa do satanás Conheço você demais que não tem sabedoria Eu canto rápido e lento quando eu esquento ele esfria Cantador ruim do seu tanto eu dou em dez todo dia Sua tecnologia era pra ser diferente Ai meu Deus se Joselito estivesse aqui presente Quem sabe ele salvaria a cantoria da gente Você diz que canta quente eu é que sou como brasa Você só o recantador quando eu canto em sua asa E sua mulher só o rei homem quando eu durmo em sua casa É que você se atrasa isso é uma murrinha Sei que a minha mulher presta tem um como uma rainha Fale aí da sua quenga esqueça o nome da minha Porra Xabon Meu querido Paulo Viana a gente nem tá com preguiça de cantar Até porque a cantoria da gente tem uma duração em qualquer lugar Entre três e quatro horas Não é preguiça nossa mas era um contrato que tinha que O pessoal do forró tinha que começar também Se você quiser que a gente pare pra o pessoal do forró vir A gente tá a sua exordem viu Quando quiser só dizer que eu vou ver eles tocar uma coisinha também Seria de seta a nove como tá chegando nove você é quem manda Na hora que quiser botar forró até nove dança Começou de oito vai até nove e dez Eu pensei que a minha mulher não quis vir Eu vou ter que alugar uma moça pra dançar comigo pelo menos dez minutos Lá no sertão a gente freta a mulher pra dançar com a gente Não tem nada de graça não Só vou fretada Trezento pra dançar uma hora no sertão é assim Estava no meu canto quando de repente Você me viu carente de ficar com dó Me dominou de um jeito que ninguém domina Foi muita adrenalina pra uma noite só Me tatuou de beijos, me cercou de abraço Depois a lentos passos desapareceu Me deu tanto carinho, me ensinou a amar Se era pra tomar pra que foi que deu Me deito mas não durmo Trabalho mas não como Até remédio eu tomo contra a solidão Você feito um tornado revirou meu peito Agora deu um jeito no meu coração Você traiu meu sonho e minha confiança Não quis levar lembrança mas deixou saudade Me fez acreditar que sentimento tinha Gostou de mentirinha e fingiu de verdade Estou no mesmo canto que fomos os amantes Carente como antes eu retorno espero Preciso de outra noite seja como for Por pena ou por amor de todo jeito eu quero Me deito mas não durmo Trabalho mas não como Até remédio eu tomo contra a solidão Você feito um tornado revirou meu peito Agora deu um jeito no meu coração Você feito um tornado revirou meu peito E agora deu um jeito no meu coração Em homenagem ao trio Capivari que vem já cantar aqui Vou cantar uma música que eu fiz pensando que era canção Mas o pessoal de Gaviões de Forró viu e gravou Que é o nome de Mulher de 15 a 40 Ficou conhecida no mundo todo Depois foi cantada pela voz de Cleito de Gaviões de Forró Vou cantar aqui em homenagem ao pessoal do trio Capivari Quem sabe eles cantam depois uma coisa pra nós também Aqui a Mulher de 15 a 40 é assim A Mulher de 15 a 40 é apoio a minha Sempre um adolescente Diz que está pronta pra tudo Mas saindo é inocente E quando chega no motel Tudo depende da gente A mulher com 20 anos Está ficando sabidinha Quando ela entra no quarto Com a saia bem curtinha Vai ajeitar os cabelos Só pra mostrar a calcinha E com 25 anos A mulher é muito quente Se encontrar um rapaz Que quer namorar somente Ela diz pode ir passando Meu negócio é diferente Com os 30 de tarde Mui lá tem amor sobrando Vendo um homem bonito Já começa paquerando Fica igualmente a cerveja Espumando e derramando Aí ela está virada no cão Quando chega 35 A mulher vira um confeito É louca pra ser lambida Diz tudo Hoje eu aceito Me leve pra qualquer canto Que hoje eu tô daquele jeito Depois dos 40 anos A mulher tem energia Toda hora ela está pronta A braça e a carecia E se o homem for carinhoso Não existe mulher fria Raiva desse repentista Nenhuma mulher vai ter Eu disse em outros lugares E aqui também vou dizer Quem tiver mais de 40 Não vai pedir pra morrer Que mulher é como vinho Velho é bom de se beber Coco velho dá azeite Que eu ouvi mamãe dizer Mulher não é fusca velho Que eu trouxe o ruim de vender Mas mulher é como um osso Tem sempre o que se roer E depois dos 40 anos Mulher presta até morrer Canta aqui o quadrão perguntado Atendendo ao nosso poeta Decorando depois Tem o mote aqui do vereador Já já tem o sorteio né Cheio de brinde aí Depois do mote e do quadrão A gente vai chamar o locutor Nosso amigo Beto E ele vai falar sobre o sorteio E quem não comprou ainda a cartela Aproveita e compre viu E a gente vai até nove meses Viu Só tem um risco de quem compra a cartela De qualquer jogo É ganhar Corre um risco Diga o que foi O que lhe faz feliz, é trabalhar todo dia, o que diz da poesia, tá grande em todo o país, você adora os guris, tem os no meu coração, você já sentiu paixão? Ainda sou apaixonado, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão, a política brasileira tem sujeira dentro dela, todo dia se revela, gente falando besteira, O homem da cartucheira, fez muita esculhambação, Lula tá prestando ou não, é melhor ficar calado, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. O que faz um sanfoneiro, música pra o povo dançar, e o que faz quem vai cantar, cantar pra ganhar dinheiro? Diga o que faz um raqueiro, viste perneira e gibão, fale o que faz um capão, nada que já é capado, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Diga se bebe com gosto, bebi quando era novinho, bebe coca-cola ou vinho, se alguém me fizer encosto, quer o que pra tirar gosto, tatua ou camaleão, já comeu viado ou não? Se eu comi, não tô lembrado, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Como é que cego namora, é somente pelo tato, quando é que ele fica chato, é quando a ceguinha chora, quando chega aquela hora, ele ajeita com a mão, a cega grita e não. Mas não botar-se no canto errado, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Cantar o mote do vereador, pá. Vamos lá, cantar o mote de Zezinho Buxim. É? Quem pensa que sabe tudo, precisa aprender a pensar. É verdade. Quem pensa que sabe tudo,這一ama, é勝 Gog demanda. Não bisa dizer problema. Estes testemunhar. Estes testemunhar. Estes testemunhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seja pra moço ou rapaz, eu tô cansado de ver Quem sonha com aprender precisa correr atrás Quem diz eu já sei demais, toda vez que vai falar Eu não posso acreditar, nasci assim e não mudo Quem pensa que sabe tudo precisa aprender a pensar Se vem a cada segundo alguém que tá na imprensa Tem gente que até pensa que é o dono do mundo Por isso eu não me confundo no momento de cantar Preciso me concentrar pra buscar meu conteúdo Quem pensa que sabe tudo devia aprender a pensar Precisa ter paciência, não brigar ouvindo crítica Pra falar bem de política, de país e violência Só quem possui sapiência, os outros podem ensinar E depois se mortalizar Igual a câmara cascudo Quem pensa que sabe tudo Precisa aprender a pensar É a primeira edição do projeto Bodega Nordestina Quero agradecer a presença de todos Vou deixar o microfone assim mesmo Daqui a pouquinho voltam os poetas Hipólito Moura E também João Lourenço Dando aquele show de poesia Quero agradecer pelo presente do nosso amigo Jonas, né? Foi seu, moto, ou foi do nosso amigo Paulo Viana? Que misturou lanche com narração, com tudo, né? Aí falou a outra do lanche também, né? É, porque naquela época não acontecia essa entrega, né? Essas entregas a domicílio Mas, beleza O iFood, entre outros Ó, deixa eu agradecer aqui a presença do seu Bil Moraes, tá aqui também no recinto Zezinho Buxim, que pediu um mote anterior aos poetas Toda a família Souza O nosso amigo Jonas, Lúcia Souza Raminho Souza, esposa Também queremos agradecer aqui A Antenor dos Correios, né? Seu Antenor Tá com a turma ali Nosso amigo Vitinho tá por ali, né, Vitinho? Vitinho Pitoco Pitoco é um artista Vai cantar daqui a pouquinho com o trio, Vitoco? É, daqui a pouquinho Trio Capibaribe Na primeira edição Vamos fazer o seguinte Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio, né, Paulo? Ah, deixa eu mandar um abraço aqui Pitoco conhece bastante, né? É o da Shark, né? Mandar um abraço ao nosso amigo Denel da Shark Todos que estão conosco no YouTube Eu quero agradecer Pela audiência desse grande evento No nosso canal no YouTube TV Bonega Nordestina Se inscreva no nosso canal Deixe o seu like Enfim, eu quero agradecer bastante Daqui a pouquinho Vamos ter sorteio de um ventilador Dois liquidificadores Uma sanduicheira E também uma cesta da Cacau Show Quem quiser ajudar o evento Tem um número do Pix aí na nossa tela E quem quiser ajudar de outra forma Que os presentes 20 reais Ainda dá tempo pra você comprar o seu bilhete E concorrer a esses prêmios Que estão aqui bem do nosso lado esquerdo do palco Pra quem tá nos acompanhando do lado direito Aqui do palco Então vou deixar os poetas Eu queria até pedir Sem mote algum Meu pai é um poeta Bibi o Calombi Mora lá em Sumé É camalauense Tá de idade nova hoje Era pra estar marcando presença conosco aqui Pra nessa festa Pedir aos poetas Apenas um verso De um Pra que a gente possa registrar no nosso canal E passar pra seu Bibi o Calombi O aniversário dentro do dia Poeta lá do Cariri O que é 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 Amém. 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 Lamento demais a minha vida Com muita razão de achar ruim Porque a pessoa que mais amo Parece que não gosta de mim Não vê que lhe tenho tanto amor Lhe adoro demais e não lhe esqueço Recebo somente gratidão Mas este desprezo eu nem mereço O drama pior da minha vida É esta distância entre nós Dormindo eu lhe vejo em minha frente Sonhando eu escuto a sua voz Dizendo não resolvo o problema Chorando não resolvo também E por isto eu canto e não revelo O seu nome legítimo pra ninguém Não dá mais pra esperar Por tantas promessas pra depois Você só me diz tenha calma Que o seu coração é de nós dois E assim você vem me enganando Deveria também compreender Que o meu coração não é de ferro Para ser maltratado e não sofrer Sei que tens um novo amor Quem é mais importante do que eu Por isso agora resolvi A não procurar quem me esqueceu Se um dia você lembrar de mim Pegue as minhas cartas de paixão Recorde também nossos encontros E ouça no raio esta canção Se um dia você lembrar de mim Pegue as minhas cartas de paixão Recorde também nossos encontros E ouça no raio esta canção Beleza, cadê Renato? Oi Renato, beleza? O menininho que canta também Já cantou pra gente ali fora A gente vai ter que descer pra começar o trio Ô Beto O sorteio vai ser antes do forró começar, não é? Vai É, Paulo Primeiro vai ter o sorteio Depois começa a outra festa Meu ex-amor se não for pedir muito Me deu uma chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Que o seu ex agora não quer ser mais ex Paz comigo um final de semana Em uma cabana presa os meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E acho que assim está encerrada a nossa participação Tá bom, assim qualquer da Bahia Pronto, simbora Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quero ir mais eu, vamos Quero ir mais eu, vambora Quero ir mais eu, vamos Quero ir mais eu, vambora Amigo Paulo Viana Quero ir mais eu, vambora Quero ir mais eu, vambora Quero ir mais eu, vambora Pra o derradeiro baião Vejo Paulo e me concentro Pra quem me vê aqui dentro E pra quem me escuta lá fora Os poetas, vambora Os poetas vão embora Continua a alegria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quero ir mais eu, vamos Quero ir mais eu, vambora Quero ir mais eu, vambora Quero ir mais eu, vambora O bodega nordestina De Paulo na Raio do Vale É bom que o cantador fale Que lá é mais de uma hora Todo mundo colabora Porque fica em sintonia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quero ir mais eu, vambora 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 A Luciano agradeço Que filma e gosta demais Também a seu Bill Moraes Que ainda não foi, vambora Ver você na mesma hora É motivo de alegria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quero ir mais eu, vambora 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 O pessoal de Mãe Bela Lá do Cinto, bom sucesso Por enquanto eu me despeço De vocês e vou embora Repentista também chora Quando acaba a cantoria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quero ir mais eu, vambora 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 Obrigado, Paulo Viana Pelo seu projeto tão novo Que tá dando tão certo Obrigado pela força Que tem dado a cultura a cantoria, por ter trazido a gente aqui espero que você se dê bem, que continue trazendo os artistas da viola e outros como você tá trazendo hoje vai começar o sorteio já, é? pronto, então, quem não comprou aí dá proveito, é 20 contos só pra ganhar um negócio desse, quem ganhar eu dou 30 Paulo Viana, obrigado, viu? saúde e paz pra você, muita sorte no projeto que já abriu, com chave de ouro tá dando certo, obrigado seu Bil Moraes, Luciano e as pessoas que gostam de cantoria, outras que vieram pro forró, ao pessoal que tá filmando a gente, trabalhando com o som, muito obrigado que Deus abençoe a todos, sucesso na luta, e vamos pro sorteio e pro forró. Bodega Nordestina esse projeto cultural, trazendo os poetas, um dos melhores poetas do Brasil Hipólito Moura e João Lourenço, levando muita poesia e claro, agradando todo esse público presente aqui na Arena Pizza Bar, aqui em Santa Cruz do Capo Paribe, pra quem tá nos acompanhando através do Youtube, estamos em Santa Cruz do Capo Paribe, no estado de Pernambuco, aproximadamente 180 km da capital Recife pra quem tá acompanhando a gente em outros estados e outros países, muito obrigado de verdade por nos acompanhar é apenas a primeira edição do projeto cultural Bodega Nordestina ainda conosco nas imagens ali do nosso amigo Gonzaga vai no Silva, pessoal lá de Jataúba em nome da AGS uma empresa sólida de seu Aderaldo Guedes deve tá assistindo a gente lá em Santo André no ABC Paulista um abraço pra seu Aderaldo Guedes um grande investidor do futebol amador do estado da Paraíba e também da cultura nordestina quero agradecer a seu Aderaldo toda a família Guedes a família Jiquinho lá no município de Monteiro que sempre acompanha o nosso trabalho daqui a pouquinho trio Capimaribe é momento do sorteio né Paulo daqui a pouquinho daqui a pouquinho boa noite a todos Beto Melo já já o sorteio quem não comprou aí o bilhete pode comprar o bilhete tá colaborando com o evento e tá concorrendo aos brindes daqui a pouquinho viu antes os poetas atendendo a solicitação aqui nossa querida Amanda tá aniversariando os poetas e Paulo Tumoro e João Lourenço vai cantar os parabéns a gente 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 vai cantar os parabéns vai cantar os parabéns a gente 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 vai cantar os parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Tem muita felicidade E muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade E muitos anos de vida Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama, sob a banda, o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama, sob a banda, o seu amor Obrigado, gente Parabéns, Amanda Parabéns, Amanda Felicidade, muitos anos de vida E aí eu descobri aqui do outro lado tem também Érica tá aniversariando também Parabéns, Érica Muita paz, saúde, felicidade pra todos vocês, tá? Adepeto Melo Fazer o sorteio Zé Boi Abraço vereador Zé Boi Antenor dos Correios Aquele abraço Poeta Zé Zimbuchi tá aqui Abraço poeta Zé Zimbuchi Ele não é vereador aqui, né? Ele está vereador na cidade Mas aqui está poeta Poeta Zé Zimbuchi O senhor quer cantar também? Não? Tem certeza Quer declamar Joana Souza, um abraço Dona Lúcia Souza Ou Dona Lúcia Silva Aquele abraço Ramin, um abraço Moacir Na água, aquele abraço Seu Deco Correiro Muito obrigado Zé Cabachandino Valdir Toda a família Muito obrigado mesmo de coração Papai do céu Abençoe cada um de vocês, tá? Com muita paz Muita saúde Como é? Bora Beto Melo Trabalhar Beto agora é paparazzi Vamos lá Paulo Vamos para o sorteio, né? Eu vou para essa linha Para o sorteio Eu vou para aquele Eu vou pegar esse aqui Está passando também o pessoal No YouTube Acompanhando a gente Fica com esse aí Eu fico com esse aqui, viu? O que não falta aqui é o microfone O trio Caparibe Se apresentando Geraldo Axé e a sua turma Ó, você que está acompanhando Através do nosso canal no YouTube TV Budega Nordestino Nosso muito obrigado Já está passando aqui Uma pincelada Para o pessoal que está Interagindo conosco Seu Bil Moraes Um abraço para o senhor Para toda a família, viu? Obrigado pela presença Aqui no nosso evento Projeto Budega Nordestina Valorizando a nossa cultura Com os poetas Hipólito Moura e João Lourenço Acabaram de se apresentar Já já tem trio Capi Maribe Fazendo a festa Para toda a moçada Deixa eu aproveitar Abraçar aqui Branca das Casas da Caixa Em São Domingos Acompanhando a gente também Um forte abraço Parabenizando aqui pelo projeto A Luísa Luísa Alexandrina Está em São Paulo Acompanhando também O nosso evento Através do nosso canal no YouTube Ela que é ali de Próximo a Toritama Mas que mora em São Paulo Há muitos anos Está nos acompanhando Forte abraço Socorro Oliveira Parabenizando A equipe Os Pratas da Casa Também por aqui Maria Aparecida Aquele abraço Abraçar O nosso querido Coronel do Pif Acompanhando a gente Em Poço Fundo Abraço Coronel do Pif Abraçar também O Gustavo Souza Está lá em Jataúba Rubenilso Canso Alô Rubenilso Alô Rubenilso Está lá em Camalaú Abraço Ele não chegou em Camalaú já? Já Já chegou já É tão próximo hoje né E é? Rubenilso está em Camalaú Na capital das águas Está certo Alô Gil Alô Bel Abraço Alberto Magno Do Magno Supermercado Abraço O famoso gatinho É conhecido gatinho É verdade Abraço Alberto Magno Do Magno Supermercado Tem promoções Dia dos Pais né Lá em Camalaú No centro de Camalaú Acima de 50 reais em compra Você concorre a uma TV 40 polegadas E 5 vale compras No valor de 400 reais Magno Supermercado No centro de Camalaú Paraíba Nenel da Shark Também apoiando a gente Abraço Nenel da Shark A melhor Shark De Santa Cruz O Caparibu você encontra Na central de feiras e mercado Com o nosso amigo Nenel da Shark E toda a sua família Está lá Vendendo Shark Gente de primeira qualidade Nenel da Shark Tem Shark de boa qualidade Ótimo atendimento O homem do cinto pintor E o preço é excelente viu Com certeza Um abraço O homem do cinto pintor Paulo também da 22 de abril né Paulo e Dona Neto Será que Paulo está de olho na gente ali? Ele está acompanhando no Youtube Que abraço Fica acompanhando a gente Paulo Bento da Zabumba Eu já ia falar no Bento agora Você viu Bento? Já Já falei com ele na chegada ali Bento é natural do Congo Natural? É Ele é conguense ou congolense? Pronto Aí a decisão é dele né É Então tudo bem É A decisão é dele Mas ele lá na rua Qual é o andar da rua? É Hoje mudou né Está tudo moderno hoje Quem? Dona Lúcia? A maior freguesa de Nenel da Shark Está aqui Dona Lúcia Ela pode comprar muito Mas a maior não Porque tem uma mulher lá Que eu nunca vi uma mulher Aquele tamanho não Ah Pelo trabalho Grande danada Está rolar Vamos lá? Sueli dos produtos naturais Forte abraço também Colaborando com o evento Pessoal da panificadora Dona Dor Abraço o Jane O Álvaro e toda a turma Da panificadora Dona Dor Também o pessoal da Petelé Construções Restaurante Também restaurante Dona do Tempero né Paulo Lá no Moda Santos Alô Givaldo Sempre apoiando também os eventos culturais Seu Aderaldo Guedes E só Paulo Eu falei agora há pouco E fez umas salvas AGS AGS Uma empresa sólida lá em Santo André No ABC Paulista É um monteirense que Da cidade de Monteiro Com destaque Na No ABC Paulista Lá na cidade de Santo André Um abraço para o Seu Aderaldo Guedes Também conosco o Veótica Bodega Nordestino Blog Um abraço o Top 4 É o Vailton Top 4 Na Veótica Na Veótica Tudo em promoção Armações 50% E desconto Em todas elas viu Na Veótica No centro Santa Cruz Do Capimaribe Falando no Congo Bento Quem está apoiando esse evento Doutor Romualdo Deputado estadual No estado da Paraíba A prefeita Flávia Quirino Prefeita do Congo E a secretária De Esporte Desporto Lazer Cultura E turismo Nossa amiga Fátima Araújo Fátima Araújo Lá no município do Congo Também apoiando esse grande evento Prefeito Bira Mariana De Camalaú Eita Bira Mariana Da banda Gente Boa Aqui na Figurás Gente Boa Tem feito muito pelo nosso município Abraçar quem é o do Acordeon também Quem? Acompanhando a gente Quem é o do Acordeon É Zé que é o Sostnes Quem é o do Acordeon Que em breve Estará com uma turnê Na Suíça Também Que é o do Acordeon E em breve Quem sabe aqui em Santa Cruz também Tranquilo Pessoal da Boboniele 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 tem de tudo Boboniele tem de tudo Ali em frente A Escola Senador Em Santa Cruz No Capo Paribe Tem de tudo Sabe por que? A frente Da escola Dona Lúcia Souza A gente está a frente A gente está a frente Do empreendimento lá E o assessor Para assuntos Vendal É o Jonas Sabe o que tem de tudo? Quem nunca comeu Aquelas bolinhas de amido Que vem confeitadas? Lá tem isso ou não? Tem paçoca? Em Santa Boboniele tem de tudo mesmo Paulo A nossa amiga Lúcia Geraldo do Axé Tudo tranquilo? Tudo bem Trio Capo Paribe daqui a pouquinho Antes do Trio Capo Paribe Vai acontecer esse sorteio Paulo Só passar o nome do pessoal aqui Que está apoiando O blog do Jair Gomes Fábrica de Calçados Aqui em Santa Cruz Do Capo Paribe Blog do Ney Lima Também Plano Assistencial Anjos Mais uma vez Tiago Um abraço a Tiago Um abraço a todos Do Assistencial Anjos Assistec Farias Peças acessórias Serviços em geral De máquinas bordadas Industriais Falar com a Mauri Farias A Mauri Farias Que é na Paraíba É paraibano também Paraibano Com sucesso aqui É Verdade Ainda é da família ainda Magnet Conectando você com o mundo Cacau Show Peteleco Construções Doutor Roberto Soares Cacau Show Doutor Roberto Soares É Zezinho Peteleco Lá da Peteleco Construções Tudo e material para construção Reforma É na Peteleco Construções Em São Domingos São Domingos de Brejo Da Madre de Deus WhatsApp 992128484 Então você já tem decorado 992128484 E acompanhe Paulo Viana De segunda às sextas-feiras Nas cinco e meia Cinco e meia Cinco e meia às sete Se eu estou na frente Me dá meia hora Eu quero Fala com o Antônio Carlos Fala com o Antônio Carlos Rádio Vale Rádio Vale Segunda à sexta Rádio Vale FM 91,7 Programa Budega Nordestina Nas seis e trinta Ou melhor Nas cinco e trinta Às sete horas Segunda à sexta-feira Na Vale FM Tá certo? Zezinho ele escuta pela manhã Zezinho Às vezes ele escuta Quando a mulher deixa Ele acorda cedo para trabalhar Quando a mulher deixa Ele escuta Ele acorda cedo para trabalhar Quando ela se zanga Tem a tomada no rádio Pronto Ele não escuta mais nada Daqui a pouquinho Trio Capo Maríba A nossa segunda atração da noite Na primeira edição Do Projeto Cultura Nordestina Aqui na Arena Pizza Bar Aqui no bairro Nova Santa Cruz João Filmagens Tá aí João Pessoa Acompanhando pelo nosso canal no YouTube Tá aí João Pessoa João Filmagens Um abraço Um abraço Na capital paraibana Abraço João Piozinho do Acordeon Tá em Poção Pessoal de Poção Nossa muito obrigado Pelo carinho da audiência Também Cícero do Acordeon Tá em Jataúba O Cito Vermelha Zona Rural de Jataúba Cito Vermelho Conhece Vânio? Cito Vermelha Gonzaga conhece também? Jataúba O pessoal de Jataúba Tão ali na retaguarda Eles não aparecem não né Mas tão levando esse som nítico E essa imagem pra vocês Gustavo Nayara Tá lá em Jataúba Nos acompanhando também Lauane Ah um abraço A todos em Jataúba Cheio do vovô Quem mais? Mandar um abraço Pra Rui Siqueira Alô Rui Eita Rui Grande profissional Abraçar Pé de Galo Tá aí altinho Tá Nosso amigo José Hildo Silva José Hildo Silva Tá aí ali altinho José Silva Forte abraço Paulo vamos pro solteio Vamos pro solteio Vamos lá vamos fazer o seguinte Quem quiser ajudar O nosso projeto 20 reais Concorre a dois liquidificadores Um ventilador Um ventilador Uma seixa da cacau E o que mais? Uma sanduíche Então ainda dá tempo Cinco minutos Pra o pessoal Comprar o nosso bilhete Aqui é o nosso lado O pessoal tá organizando aqui O trio A sofona Já tá pronto aí O triângulo Já tá afinado Essa bomba Tá afinando o triângulo Foi? Tá certo Pachou E os poetas E os poetas Estrutores 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 Júlio César Martins Cadê? Tá acompanhando a gente Tá cuca Cuca E dona Adriana E dona Adriana Tá lá no Recife Marcelino Taciso Ana Rita Coisa boa É Itamaracá Dos meninos ali Dos safoneiros Bora Pronto Estocadores 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 Estão no parque Estão se divertindo São crianças Mas são artistas E que gostam também De brincar São netos De diversão É nosso querido Saudoso Fogoió dos oito baixos Pronto Neto Do saudoso Fogoió dos oito baixos Então ele vai buscar os meninos Vai tirar o lazer dos meninos Pra fazer o sorteio Aproveitar também Agradecer Luciano Pontes A dona Tássia Toda a turma Toda a equipe Aqui da Arena Bel Tati O grupo Bel Tati Abraça toda essa gente boa E aqui da Arena Pizzi Bar Com certeza É o primeiro projeto Primeiro projeto Cultural do Bonega Traz o Saga aqui Deixa eu trazer os meninos Pra cá A dupla de Salfoneira Quem vai Vem cá Clarice Pra cá Subiu A nossa urna plástica É Invisível Urna plástica É É Pra que a gente possa Sortear E trazer os ganhadores Desses cinco Desses cinco prêmios aqui Primeiro a gente solteia Eu quero agradecer O pessoal O liquidificador Vamos Vamos lá Um liquidificador Vamos trazer logo um liquidificador São dois A gente traz um primeiro E depois traz outro Um balança Vamos balançar Outro tira Vamos ver Quem será o primeiro sortudo Do liquidificador Pronto Deixa eu ver Deixa eu ver aqui amigo Deixa eu ver aqui Obrigado Viu Vamos lá Você falou tanto na capital Pernambucana Teve gente no Recife Que investiu nesse projeto E acreditou Foi Rita Da capital Pernambucana Rita Olha aí Rita lá do Recife Levando um liquidificador Rita É a primeira sortuda É só acreditar Segura aí Paulo tá ultrapassando fronteiras Com a bodega nordestina Vamos colocar aqui Bota aí o nome Liquidificador Vamos para o segundo sorteio Segundo sorteio Vem a cá Você agora Isso Empurra a mão aí Um Deixa Olha Saiu Saindo mais um Saindo mais um Agora é o que agora? Valendo agora A sanduicheira A sanduicheira Final do aparelho Do número de celular 606031 Jefferson Da avenida 22 de abril Eu sei quem é Jefferson do mercado Jefferson vizinho lá De Paulo Paulo Jefferson levando A sanduicheira A sanduicheira O nosso amigo Jefferson Conheço o Jefferson Gente de primeira qualidade Aí manda ele assar lá Vamos fazer um lanche Para a gente comer lá Com certeza Vamos para o terceiro Vamos agora para a cesta da Cacau Show Haja chocolate viu Cesta da Cacau Show Vamos adorçar o mundo Com a Cacau Show Vamos lá Lá mais um Valendo a cesta da Cacau Show Terceiro sortudo da noite Do primeiro projeto Cultural Bodega nordestina Valorizando a nossa cultura O pequeno já puxou aqui também Vai puxar de volta Isso Agora Vamos lá Ele ou ela Rapaz Ele é patrocinador também Do projeto Não sei Final do celular 9574 Adriano da Livraria Adriano da Livraria 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 e papelaria Santa Cruz Da João Francisco Aragão João Francisco Aragão E frente ao Cispo E também frente a Cleixão Está levando aí Cacau Show Adriano da Livraria Vamos para o quarto Sortudo ou sortuda Vamos agora Para mais um Liquidificador Mais um Liquidificador O ventilador O ventilador Meu amigo Está servindo muito Nesse tempo Mas durante o dia Porque a noite Pense no frio Vamos lá Vamos embora Mais um Sai mais um Sai papel Para ele ou para ela É ele Lá vai Os quatro números finais Do telefone 4800 Vem de Brejo Da Madre de Deus Sérgio Do Brejo Colocou até o sobrenome Sérgio Sérgio do Brejo Conhece Sérgio do Brejo Da Madre de Deus Central de Feiras Está levando também Da Central de Feiras Um liquidificador Para fazer aquele Você tem feito muito Aqueles É Como é o nome Daquilo lá Shakes Vitabina Shakes Você está levando muito O mundo árabe Para a sua casa Vários shakes Está valendo Vamos lá Mais um Vamos para o último O último O ventilador O ventilador Você leva ele ligado já Com certeza Saindo mais um Vamos lá O último Prêmio da noite Lá vai Sortudo E sortuda Saindo Para ele Ou para ela Está nem olhando para a câmera Mas daqui a pouquinho É bom a gente mostrar os papéis Para que a gente possa provar Realmente os ganhadores Na nossa imagem Na TV Budeca Nordestina Falamos tanto no Recife Em Pernambuco Final do celular 0660 Esse aqui Baiano Baiano Esse aqui não é pernambucano É Baiano É Baiano Baiano Levando o ventilador É o quinto Sortudo Paulo Viano Muito bem Leva o ventilador Baiano Baiano Santa Cruz É Não É Santa Cruz de Caparibe Pronto Baiano SCC O pessoal sempre abrevia hoje Santa Cruz de Caparibe Santa Cruz de Caparibe Baiano Levando o ventilador Agradecer a todos Que colaboraram Com o evento Comprando a rifa Comprando os bilhetes Participaram O nosso muito obrigado A todos vocês E a partir de agora A gente vai ouvir muito forró Trio Capi Baribe Trio Capi Baribe Que já está aqui Aí fala em Baiano Aí vem Axé e quem? E a turma Axé e a turma Tudo Tem tudo a ver Axé Axé Baía Baiano Axé Laborador E apesar que a Bahia É um dos maiores São João Do Nordeste Fecha Juninas Então O trio Caparibe Nesse momento Em nosso palco A editora fiscal A quem? É Preste atenção aí Clarice É Ela não é do Caruaru Da Sorte Mas ela é Do primeiro projeto Da Sorte Bodega Nordestina Paulo Viano Vamos embora Vamos embora Trio Caparibe Trio Caparibe Prontinho Sertinho Vamos embora Forrosando Aqui no som Na TV Bodega Nordestina Você acompanhando a gente Em qualquer lugar do mundo Obrigado Obrigado Sofoneiros Os netos Do nosso querido Saudoso Fogo Goió dos Oito Baixos Ô saudade Tomar aquele vinho Lá em Ivanil Dona Ana Eita Beto da Zabum Bucongo Tá em festa Bento É a primeira edição Do projeto Cultural Bodega Nordestina Deixa eu agradecer aqui A todos os patrocinadores Apoiadores Colaboradores Aquelas pessoas Que compraram os bilhetes Parabéns aos ganhadores Agradecer a todos Aqueles que no momento Aqui compraram Aqueles que estão Apoiando Colaborando Pelo nosso Pix Tá aí na nossa tela No canal TV Bodega Nordestina No Youtube Deixa eu agradecer também Aqui a presença Mesmo tava em casa Assistindo E nesse momento Marcando presença O comunicador Radialista Apresentador Nosso amigo Jota Lima Marcando presença Aí também Aqui nesse grande evento A partir de agora Nossa segunda atração Da noite de hoje Quem? É, e tem que falar No nome dele, né? Em nome De Nenão Da Shark Com vocês Trio Capibari Epe' 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 Tchau, tchau Tchau E essa é a pegada do trio Capivari Tchau, tia Quem não quiser dançar Saia do meio do salão Porque a dança hoje é pra quem tem disposição A mulherada tá na base da chinela O sua tá na canela Quero ver o poeirão Levanta Eu 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 quero ver o poeirão A mulher adanta na base da chinelã, sua dona canela Quero ver o poeirão, levanta Quero ver o poeirão, levanta Quero ver o poeirão, levanta Quero ver minha morena que você tem Quero ver a batidinha do seu coração Quero ver você comigo, quero o meu bem Eu quero ver minha querida levantar o poeirão Eu quero ver o poeirão Eu quero ver o poeira 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 Desse evento maravilhoso Bodega Nordestina Meu amigo Paulo Viana O locutor aqui é Pensa no locutor ruim da bexiga aí Mas vamos simbora, vamos fazer forró Nós estamos aqui pra tocar, não é pra falar não, né? Eu ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro, hum, daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico Falar do meu amor pra ela, tá me esperando na janela Os dedos eu vou me segurar Pode dançar, quem quiser dançar, pode dançar, viu? Corrozinho perto de serra é bom Bora Henrique! Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro, daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem E esse apego no fundo do peito, desse que o sujeito não pode aguentar E esse apego aumenta meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou pra casa dela, falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, vai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, vai Não sei se vou me segurar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau De manhãzinho quando eu sigo pela estrada, minha boiada é pra invernada, eu vou levar São dez cabeças, é muito pouco, é quase nada, mas não tem outra mais bonita no lugar Vai boiadeiro que o guia já vem, leva o teu gado e vai pensando no teu bem De manhãzinho quando eu sigo pela estrada, minha boiada é pra invernada, eu vou levar A filha arada tá todinha a me esperar, são dez filhinho, é muito pouco, é quase nada, mas não tem outro mais bonito no lugar Vai boiadeiro que a tarde já vem, leva o teu gado e vai pra junto do teu bem E quando eu sigo na cancela da morada, minha rodinha vem correndo me abraçar É biudinha tão pequena é quase nada, mas não tem outra mais bonita no lugar Vai boiadeiro que a noite já vem, leva o teu gado e vai pra junto do teu bem E quando eu sigo na cancela da morada, minha rodinha vem correndo me abraçar É biudinha tão pequena é quase nada, mas não tem outra mais bonita no lugar Vai boiadeiro que a noite já vem, leva o teu gado e vai pra junto do teu bem É as coisas que o Gonzaga não deixou pra nós É lá, o quê é É lá, o quê é É lá, o quê é Agora é minha vez de jogar no teu jogo Me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez vou fazer do meu jeito Vou lhe ferir do peito como eu quiser Não quero nem saber, chegou na sua vez O que você me fez, você vai me pagar Agora eu vou fazer você pagar trocados Como foi magoado, vou lhe magoar Você me machucou fazendo tudo errado Em vez do estado me trouxe a pior Dei a volta por cima, não sei com meu luto Porque quem ri por último é quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pise pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pise pra mim Agora eu quero ver você querer voltar Oi! Me dê licença aqui, Axé, pessoal do Trio Capo Parime. Pediram pra cantar um parabéns aqui. Me parece Nicolas. É Nicolas, é? Tá de idade nova. Quem é que tá de idade nova aí? Levanta a mão aí quem tá de idade nova aí, o aniversariante. Qual que pediu pra gente aqui que tocasse, cantasse os parabéns? É Nicolas? É Nicolas? É quem é Nicolas aí? Já foi embora? Ah, ele tá aí nessa mesa, hein? Vai com o seu fone e tudo, vai. Peça homenagem pra Nicolas. A gente quer agradecer a presença de vocês. Nesse grande evento, na primeira edição. Do Projeto Boteca Nordestina. Estamos ao vivo ainda pelo YouTube, ao Brasil e ao mundo. Era pra saber dizer boa noite, né? E bom dia em outras línguas, né, Paulo? Vamos aprender. Good night. O que mais? Beleza. Então, Nicolas, que eu vou dar um parabéns aí pra... É Nicolas, é uma criança, né? É uma criança, né? Depois traz ele aí pra gente fazer um parabéns coletivo. Eu quero agradecer. Obrigado, viu? Achei. É porque pediram, sabe? O pessoal tão pedindo aqui pra cantar um parabéns coletivo pra Nicolas. Que, independentemente de tudo, tá participando também do evento e foi presenteado com esse grande projeto da Bodega Nordestina na noite desta sexta-feira. Então, tio Caparibe, canta parabéns pra você, Panícolas. Parabéns pra você, nessa data querida, Muita felicidade, Muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, Muita felicidade, Muitos anos de vida. Ele será abençoado, porque o Senhor vai derramar a sua voz. Valeu! Valeu! Foi puxando nessa vida que achei uma saída, foi no topo da subida que cheguei a confusão. O mundo quem não puxou, não se deu, não se arrumou, não foi um bom puxador, não foi um bom cristão. Já dizia o velho pai, quem encosta em Deus não cai, é puxando que se vai, pra friqueira que não. Eu puxo, puxo decente, quem quiser que se arrebente, faz a frente minha gente, que eu preciso me arrumar. Meu puxado é ganha prole, eu puxando esse fole, o povo todo se fole, tô puxando e vamo lá. Meu puxado é ganha prole, eu puxando esse fole, o povo todo se fole, tô puxando e vamo lá. O que tem de gente boa, por aí puxando à toa, doido pra chegar na prova, tem que não tá no jipe. Eu puxo, puxo, repuxo, tiro o leite, o capuxo, taco ele no meu bucho, vão puxar, eu tô aqui. Eu puxo, puxo, repuxo, tiro o leite, o capuxo, taco ele no meu bucho, vão puxar, eu tô aqui. É puxado, diabo, acordeão! Já faz um ano e tanto que eu deixei meu prajeu, Tanta felicidade e vim pena aqui no sul, ai meu Deus, o que que eu vou fazer? Muito meu fagel, não poderei viver. São Paulo tem muito ouro, corre prata pelo chão, Dinheiro corre tanto que eu não posso pegar não, ai meu Deus, o que que eu vou fazer? Longe do meu fagel, não poderei viver. Paulista tem gente boa, mas é de lascar o cão, Eu nasci no fagel e só me chamam de baiano, ai meu Deus, o que que eu vou fazer? Longe do meu fagel, não poderei viver. No dia que eu voltar, vou fazer uma sereza, Vou rezar uma novena, um bom gesto da floresta, ai meu Deus, o que que eu vou fazer? Longe do meu fagel, eu não poderei viver. Alô Robinho, que anima, viu? Alô Robinho, que anima, viu? É só das antigas, viu? Esse sim que é o verdadeiro porra pete certo. Eu gosto de festa na roça, porque não precisa dinheiro, É só convidar as cabrocha, e contatar um sanfoneiro. Eu gosto de festa na roça, porque não precisa dinheiro, É só convidar as cabrocha, e contatar um sanfoneiro que toque assim. Mas isso é coisa do repente, Vige como ajuda a gente de todo arredor, A festa começa animada, e é prolongada, até nascer do sol. Mas isso é coisa do repente, Vige como ajuda a gente de todo arredor, A festa começa animada, e é prolongada, até nascer do sol. A festa começa animada, e é prolongada, até nascer do sol. Solta o foguete, quero ver subir balão, Puxa esse pole do tubato verdadeiro, Bota ganho, 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 e ele chama a roça pro salão. Seu genuário, nessa festa do arraiá, Puxa esse pole que eu quero espalhar, A meia-noite quero ver subir balão, Para viva Santo Antônio, meu São Pedro e São João. Festa animada, pra quem sabe aproveitar, Quem dança, dança, quem não dança, quer dançar, Lá no terreiro, é o que te vem falar, É o melhor tocador, que já vem desse lugar. Festa animada, pra quem sabe aproveitar, Quem dança, dança, quem não dança, quer dançar, Lá no terreiro, é o que te vem falar, É o melhor tocador, que já vem desse lugar. É a música do cabra da terra, Cinese da bagana, puxa aí Tiago, É o homenagear cinese, que nós faz. Sando até a música, Tchau, tchau. E aí E aí Valeu! 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 Meu paião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu paião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Valeu! Amar é coisa boa. Só nunca foi pra mim. Ai, como amei à toa. Ai, como foi ruim. Não amei à toa, mas como foi ruim. Se hoje eu vivo a isso, sem ter alguém clamar. O culpado sou eu mesmo por não saber amar. O culpado foi eu mesmo por não saber amar. Amar é coisa boa. Só nunca foi pra mim. Ai, como amei à toa. Ai, como foi ruim. Mas como amei à toa, mas como foi ruim. Se hoje eu vivo a isso, sem ter alguém clamado. O culpado sou eu mesmo por não saber amar. O culpado sou eu mesmo por não saber amar. O culpado sou eu mesmo por não saber amar. Maravilha, quem te diz sou eu? Maravilha da fulô. Belezinha é a fulô da maravilha. E quem te diz sou eu? Maravilha da fulô. A fulô da maravilha, eu comparo a belezinha. Sendo pouco apreciada, é fulô mais modestinha. Quando eu sinto os seus abraços, pensa até que o mundo é meu. No forró da vida vamos. Eu e ela, ela e eu. Nem sabe o que dançamos. Eu e ela, ela e eu. Música Belezinha é a fulô da maravilha, quem te diz sou eu? Maravilha da fulô. Belezinha é a fulô da maravilha. E quem te diz sou eu? Maravilha da fulô. Dona da simplicidade, ela se faz dona da gente Um olhar de amizade, carnaval, sorriso quente Belezinha, maravilha, é fulo dos versos mil Quero o mundo festejando, eu e ela, ela e eu Mão de Deus abençoando, eu e ela, ela e eu Belezinha, é fulo da maravilha, quem te diz sou eu Maravilha da flor Belezinha, é fulo da maravilha, quem te diz sou eu Maravilha da flor Dona da simplicidade, ela se faz dona da gente Um olhar de amizade, carnaval, sorriso quente Belezinha, maravilha, é fulo dos versos mil Quero o mundo festejando, eu e ela, ela e eu Mão de Deus abençoando, eu e ela, ela e eu Robito, vai beber da venta aí, Robito Essa é conhecida, viu Vai cair uma chuvinha fininha em cima dela Em cima dela, em cima dela Vai cair uma chuvinha fininha em cima dela Em cima dela, em cima dela Menina, essa chuva vai lhe prejudicar Vai se lhe prejudicar, vai fazer você sofrer Não é a noite passando o dia raiando É tão lindo amor, é tão lindo Não é a noite passando o dia raiando É tão lindo amor, é tão lindo Essa foi gravada pelo trio Capivaribe 2008 Vai cair uma chuvinha fininha em cima dela Em cima dela, em cima dela Vai cair uma chuvinha fininha em cima dela Em cima dela, em cima dela Menina, essa chuva vai lhe prejudicar Mas se lhe prejudicar, vai fazer você sofrer Tão bom é a noite passando o dia raiando É tão lindo amor, é tão lindo Tão bom é a noite passando o dia raiando É tão lindo amor, é tão lindo É fé de serra da mulher Puxa-te a gravação Puxa-te a gravação Puxa-te a gravação Puxa-te a gravação Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau